ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Disputa pelo tráfico termina em tiroteio no Ouro Verde, zona leste da capital, e traficante acaba morto com 20 tiros. Meteorologistas analisam tromba d'água em Parintins, fenômeno atingiu a orla essa semana. Juruá, no interior do Amazonas, decreta situação de emergência por causa da cheia dos rios. Pistoleiro ligado à facção criminosa Família do Norte é preso em autazes. Motorista de carreta perde controle da direção, causa acidente e deixa a mulher ferida na Alameda Cosme Ferreira. E mais, Teatro Amazonas disputa título de Patrimônio da Humanidade com seis riquezas brasileiras. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma pessoa morreu durante um tiroteio entre duas facções criminosas rivais, hoje à tarde, no Ouro Verde, zona leste da capital. O tiroteio foi por volta de uma hora da tarde nesta rua. Os traficantes estavam em busca de Gilvandro Pereira de Oliveira, conhecido como Vando. Segundo moradores, dois suspeitos que estavam em cima de uma moto perseguiam o Vando em uma rua aqui próxima, no Ouro Verde. Ao chegarem nessa rua, o Vando pulou o muro dessa casa e aqui ele foi executado com 20 tiros. Dentro da residência, marcas dos tiros na porta e nos móveis. Dona Elaine e as filhas, uma de dois e outra de 20, viram tudo. A gente estava almoçando e a gente ouviu os tiros, né? A gente veio, veio, quando a gente veio para dentro de casa, o cara pulou e os caras que vieram atrás dele, vieram correndo, entraram também atrás dele e vieram matar ele aqui dentro da minha casa. Me agachei ali, o cara entrou e caiu do meu lado lá e o outro atirou em cima dele aí. Corri para dentro de casa e me escondi embaixo da cama, junto com a minha outra irmã e a minha mãe gritando, pedindo socorro, pedindo para ele não matar ela e a minha irmãzinha, tem dois aninhos, estava abraçado, encostado no pescoço dela. Você ouviu quantos disparos? Não sei dizer o certo, mas foram muitos. Desde antes dele pular, a gente já tinha ouvido uns quatro e quando entraram aí dentro da minha casa, foi bastante, mais de dez. As cápsulas da pistola .40 usada no crime foram encontradas pela polícia. A suspeita é que a execução tenha sido motivada pela disputa de duas facções criminosas que comandam o tráfico de drogas na área. Briga por tráfico de drogas, né? Então... Isso tem sido comum, Sérgio? Aqui tem sido comum. Aqui a área, essa área aqui é a área vermelha, área vermelha e tem sido comum. É, tiroteio, é um querendo tomar a boca do outro. Os criminosos fugiram do local em uma motocicleta. O caso foi registrado na 11ª SICOM. A tromba d'água vista em Parintins na última terça-feira foi analisada pelo Sistema de Proteção da Amazônia. A tromba foi vista às 9 horas da manhã da terça-feira, na margem do Rio Amazonas, em frente à cidade. Quem estava na orla viu tudo. Foi um momento de desespero que nós passamos ali, aproximadamente uns 400 a 500 metros. Aquela tomba d'água muito grande e nós não conseguimos ver nada. De repente se formou-se aquela tempestade, aquela... Eu posso dizer para você, de dia passou-se a noite. A tromba d'água é um tornado que se forma na água. É um aglomerado de nuvens, o encontro da massa fria e seca. E é a diferença da velocidade do vento que causa a rotação. Quando você tem uma rotação, você tem um encontro, tanto do vento que vem da superfície da água, quanto o vento que vem da superfície da nuvem, eles se encontram em forma, o que a gente chama de nuvem funil. Então ali dentro você tem, normalmente, ventos aí no tornado, em torno de até próximo de 100 km por hora. No Amazonas, o episódio costuma durar apenas alguns minutos e atinge pouco mais de 100 metros. O fenômeno precisa de energia e umidade para acontecer e não é comum nesta época do ano. Normalmente, ele é associado a tempestades com ventos fortes. Os meses de setembro e outubro são mais propícios para esses eventos, por causa da mudança de estação do período seco para o chuvoso. Aqui na nossa região a gente fica com medo, porque a gente nunca ouviu falar dessas coisas aqui. E agora está acontecendo, né? Então a gente fica com medo. Pode acontecer qualquer coisa natural aí com a gente, então tem que estar sempre atento. Mas tem gente que não acredita que isso possa acontecer. Acho que não vai acontecer, não. Porque o rio aqui é manso, né? Calma, não sei que seja uma reviravolta, mas acho impossível. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, nenhum instituto de tempo no país faz previsão ou monitoramento de tornados e trombas d'água. Só é possível prever as grandes tempestades. Mas apenas 1% das nuvens dos temporais origina tornados. Mesmo assim, o cuidado é essencial. Mesmo com medo eu brinco, mas fico sempre perto da minha mãe. Vai que aconteça alguma coisa. Vai que aconteça alguma coisa. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Tefé, Quari e Parintins, amanhã o dia também vai ser nublado a encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Juruá é o 18º município do Amazonas a decretar situação de emergência por causa da cheia. 3.581 pessoas foram afetadas. A cidade sofre a influência direta da calha do médio Solimões, que já está em alerta e deve receber nos próximos dias ajuda humanitária da defesa civil. Ao todo no Amazonas, mais de 110 mil pessoas foram atingidas pela enchente. Além dos municípios em situação de emergência, Boca do Acre está em estado de calamidade pública. E hoje é dia de São Jorge. Uma procissão percorre as principais ruas do bairro que levam o nome do santo. Quem acompanha e traz as informações para a gente ao vivo é a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. A procissão já começou e deve durar mais ou menos uma hora. Os fiéis saíram da igreja de São Jorge, vão percorrer as ruas aqui do bairro e retornam para a igreja. A procissão em homenagem a São Jorge acontece há 57 anos e é uma das mais tradicionais da cidade. Lembrando que São Jorge é o padroeiro dos soldados, do exército. E aqui no São Jorge, por coincidência ou não, estão instaladas algumas instituições dos militares. Olha, quem não tiver tempo ou quem não teve tempo de participar de todas as homenagens que aconteceram durante o dia, já que teve novenas de hora em hora, pode vir às 7 da noite, porque vai ter um arraial também em homenagem a São Jorge. Foram esperadas algumas autoridades, como o governador José Melo, para acompanhar a procissão em homenagem a São Jorge. Volto com você, Marcela. Obrigada, essa é a Laila Pereira, ao vivo do bairro de São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Daqui a pouco, pistoleiro é preso em Autazes e ainda acidente de trânsito faz vítima na Alameda Cosme Ferreira. Já, já. Tchau.